Olá, confrades do Clube do Barrica de Carvalho e clientes da nossa loja online. Hoje eu quero fazer um convite para você e também compartilhar com uma novidade, mais do que uma novidade, inclusive, algo que nós decidimos nessa tarde. Hoje nós estamos aí, você sabe muito bem o que está passando no Rio Grande do Sul e além das doações, além de ajudar, enfim, as pessoas de lá, nós decidimos fazer algo diferente e aqui este convite é também quase que uma campanha que eu convido vocês todos a estar com a gente nesse sentido. Bom, primeiro, nós decidimos que nos próximos meses, mês de junho, junho, julho, agosto, enfim, os três, quatro próximos meses, os box do Clube do Barrica de Carvalho serão de vinhos do Rio Grande do Sul. Nós vamos prestigiar os vinhos do Rio Grande do Sul justamente como uma forma de nós contribuirmos para a indústria local de lá e que ela possa se recuperar. Eles estão voltando aos poucos, mas já existe uma previsão de mais chuva, de mais frio e todas as, todas eu não digo, mas muito dos vinhedos foram derrubados pela chuva, foram prejudicados muito por toda essa situação. A gente não sabe como serão os próximos meses, mas eles precisam retomar a sua indústria para também voltar a crescer e reconstruir tudo o que eles perderam. Então é uma campanha e por isso eu quero te convidar também para participar, fazer isso, comprar produtos do Rio Grande do Sul. Se você estiver no supermercado, dê preferência para produtos de lá. Se você for fazer uma compra de alguma coisa, um móvel ou algo que você esteja planejando, dê preferência para os produtos do Rio Grande do Sul. E eu não falo isso só por ajudar, mas é porque a gente reconhece a qualidade deles. Eu estou empenhado nessa campanha, eu também sou de Caxias do Sul, minha família mora lá. Graças a Deus, Caxias foi uma das cidades menos atingidas, mas toda a região ali está sofrendo muito. A gente conhece as pessoas, nós temos os fornecedores, os parceiros que estão por lá, estão sofrendo muito pela perda de suas residências, por a falta agora de espaço inclusive para poder trabalhar e retomar a sua economia. E ainda vem uma previsão de mais chuva. Então eles vão precisar ainda da nossa ajuda e a gente pode fazer algo que está realmente ao nosso alcance, que é isso, comprar produtos que sejam de lá. E nós do clube vamos concentrar os vinhos dos próximos meses, então serão das vinícolas nacionais. Que vocês bem sabem, os que nós já trabalhamos são de muito boa qualidade e nós vamos continuar com a mesma filosofia de pequenos produtores de alta qualidade. Então nós vamos trazer aí produtos que nós ainda não estávamos trabalhando, mas vocês vão passar a conhecer, assim como a gente, esses produtos de Bento Gonçalves. Então se empenhe também, se você puder, nessa campanha, vamos comprar produtos do Rio Grande do Sul. E claro, vamos continuar ajudando, se pudermos, financeiramente com alguma coisa, com algo que a gente pode, enviando roupas, comida. Eu sei que daqui do Mato Grosso, aliás, do Brasil inteiro, estão saindo caminhões, carretas. E a gente pode ajudar da maneira com que está ao nosso alcance. Então, desde já, meu muito obrigado. Conto com a compreensão dos nossos confrades aí, para que a gente compartilhe os próximos meses dos vinhos nacionais. E garanto para vocês, não vai perder nada de qualidade, os produtos que nós vamos oferecer para o nosso clube. E se vocês tiverem mais alguém para compartilhar essa ideia, compartilhe com outras pessoas a ideia de comprarmos os produtos do Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso, sim, pode ajudar muito mais, às vezes, do que, às vezes, as doações que a gente vem fazendo, porque a longo prazo é disso que eles vão precisar. Deixo aqui meu abraço solidário e que o mais breve possível Deus ajude para que saiam dessa situação toda. Até mais. Fiquem com Deus.